Fala galera do Drops na Ação da Música, aqui é a Jane Muzello para bater um papo com vocês. A primeira pergunta é, o seu primeiro lançamento de 2021 é uma música, chamada Disparso, que chega acompanhada de videoclipe oficial. Como foi o processo criativo dessa música e as gravações do clipe? O processo criativo dessa música foi bastante intimista, porque ela é uma música que fala muito sobre fragilidade e para mim foi um momento muito frágil poder escrever sobre essa música, porque o que eu sinto é que muitas vezes como mulher me colocando em alguns espaços de trabalho, eu preciso me fazer de forte, mesmo quando não estou para provar que eu consigo fazer as coisas. E isso fez com que eu me disfarçasse muito em muitas situações e eu fui me desfazendo de mim ao longo dos anos e aquilo foi me machucando bastante. Então falar sobre esse momento e dividir com o mundo esse momento de fragilidade não foi nada fácil, mas com certeza me ajudou a curar essa ferida e hoje eu sou uma pessoa bastante resiliente, mas forte por causa dessa música, com certeza. Sobre a gravação do clipe, estamos em meio a uma poderia ainda, então não foi nada fácil gravar esse clipe, pelo menos foi o clipe mais difícil que eu... não vou dizer que foi o mais difícil porque eu fiz um clipe mais complicado que esse, mas com certeza é um dos que teve dificuldades mais exóticas, por exemplo, de conseguir EPI para a equipe toda, se preocupar que o tempo todo todo mundo estivesse passando álcool em gel, ficando de máscara e todas essas coisas. são detalhes que a gente não pensava antes de 2020 e que agora está tendo que pensar. Então foi um clipe bastante tecnicamente complicado, mas também muito, muito prazeroso de fazer e muito catártico de colocar em vídeo tudo aquilo que eu consegui passar em melodia e letra e espero que esse recado chegue aí para as pessoas através da série. A segunda pergunta é, este é o primeiro lançamento de uma série de novidades que vem por aí, certo? O que pode nos contar sobre as próximas músicas e projetos deste ano? O que os fãs podem esperar de Jenny Mosello? Eu acho que os fãs podem esperar de Jenny Mosello muito conceito. Todas as músicas que eu vou apresentar são músicas que têm um recado muito grande por trás e que carregam com elas uma verdade muito grande sobre mim e sobre o que eu quero que fique de meu no mundo, assim, sabe? Então é tudo bastante verdadeiro e vem do fundo do meu coração. E é isso, bastante coisa para a gente ficar pensando aí e, é claro, sempre curtindo um bom som. Terceira pergunta, como sua experiência fora do Brasil, quando era mais nova, influencia sua música e sua arte hoje em dia? Tem planos para investir ainda mais na carreira internacional também? Eu acho que a minha vivência como uma criança italiana, né? Porque eu fui criada lá, porque eu estava lá quando eu tinha dois meses de idade, fiquei até os meus 12 anos. Foi bastante importante para quem eu sou hoje, principalmente para esse projeto que eu estou lançando em específico, que é um projeto que fala muito da arte e Roma, onde eu vivi esses 12 anos de vida, é um lugar que transpira muita arte e muita cultura. Então, muito disso claramente está nas minhas veias e hoje foi para as minhas músicas e me influencia muito, sim. E, claro, tenho muita vontade, sim, de ter uma carreira internacional e um passinho de cada vez. Não podemos deixar de falar sobre o X Factor Brasil, no qual você ficou em segundo lugar. Como a experiência influenciou a sua música e o seu processo criativo? Eu acho que o X Factor influenciou a minha pessoa toda, assim, foi um momento da minha vida que me transformou. Existe a de antes do X Factor e a de depois do X Factor, justamente porque foi o primeiro momento em que eu tive um contato com um público maior e que me permitiu transmitir em rede nacional quem eu era, que é essa pessoa completamente maluca e que gosta de ser maluca. Eu gosto de ser fora da caixinha, eu gosto de ser a unicórnio, a menina lá e lançar essas coisas que fazem as pessoas pensarem. Então, eu acho que o X Factor me deu o primeiro abraço, digamos assim, para como uma cantora mesmo, sabe? Tipo, me colocando como artista no mercado. Foi um momento muito, muito importante para mim e me influencia, sim. Me deu força, coragem para ser a artista que eu sou. Com quem gostaria de fazer uma parceria no futuro? A lista, gente, é uma lista, assim, que, meu Deus do céu, praticamente interminável. Porque eu sou uma pessoa completamente apaixonada por música e eu escuto muita música. Vejo muito o trabalho de outros artistas e com vontade de fazer colaborações com muita gente. Eu acho que aqui no Brasil, assim, algumas das pessoas que eu acho que são incríveis, que eu adoraria poder lançar sons com essas pessoas, são a Carol, a Day, a Jade Baraldo, a Cleo, a Isa, a Pabllo e milhares de outros artistas que eu considero, assim, imaculadas. Para mim, tudo para mim. É. E é isso, gente. Eu vou deixar um recado, então, para os leitores do Nação da Música. Eu espero que, muito breve, a gente possa estar juntos num show e eu possa dar um abraço bem apertado em cada um de vocês. Mas até lá, fica aqui um beijão e espero que vocês estejam gostando dos lançamentos. E se liga que vem mais coisa por aí. Por enquanto, fica ouvindo o espaço. E aí E aí E aí E aí O que é isso?